o alô galera do youtube estou aqui de volta é nós consegui bater 5 likes ou 10 likes a não 10 likes eu consegui bater 10 likes eu faço outro vídeo pra vocês beleza pessoal mas antes deixa eu gostei né seu joinha aí clica lá embaixo deixa seu joinha aí pra gente tá eu tô aqui né você não sobe de uma tô comendo alguma coisa tá comendo o que papito um biscoito recheado perguntaram por ele aqui de papo de peru de papo de peru o nome do biscoito que ele tá comendo papo de peru é papo de peru isso é o biscoito diabético ele tá comendo biscoito diabético porque ele é diabético ele toma remédio e agora ele tá fazendo manchinho da noite né eu já tô comendo café hoje tô tomando agora agora é hora de comer é comer para deitar comer para deitar comer para deitar quem que vai cobrir o seu hoje quem vai cobrir é a minha filha caçuda a gente é humilde mesmo somos pobres né pai o nome dela é sandra é tá vendo o nome dela é sandra a gente é humilde mas somos ricos com a graça de deus não é o pai com certeza a gente tem Jesus no coração né papito não é Isaia 43 13 que diz assim ainda antes que houvesse dia eu sou e não aparecerá um que faça tirar de todas as minhas mãos estamos todos na mão do todo deus amém 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 aí pessoal tá gente um versículo pra vocês aí tá amanhã eu faço mais um vídeo com ele eu não fiz hoje porque ele tava dormindo não foi o capitão tava um pouco cansadinho ele tava descansando né amanhã eu vou preparar o banhozinho dele né ele pode tá tirando banho direto assim tá ligado dele também mas ele é de perto viu gente aí amanhã eu volto de novo se eu conseguir bater uns 10 likes eu faço outro vídeo para vocês e papito vai fazer o que deixar outros versículos para vocês aí tá bom a vocês todos fiquem na paz e uma boa noite né papito papito tá comendo água não é tô não tá comendo seco ó meu Deus eu tô tomada tomada aquele café ali qual café dessa aí da garrafa é a gente tá comendo ó porque o café dele é esse aqui ó ó ele toma isso aqui ó esse aqui é o cafezinho dele, tá vendo, tem que ter o maior cuidado dele, ó, o cafezinho, a água dele, a esquentar a água dele, deixa ali na água, as coisas, isso aqui ele não come não, ele só come só, né, ele come só isso aqui, ó, a morte é a minha escolha aí, tá vendo, coisinha de papito, tudo é diabetes, tá vendo, compra direitinho, manda a minha sobrinha comprar, a minha sobrinha vai comprar, porque ela também é diabetes, né, eu também tomo remédio também diabetes, mas a doutora não me botou pra eu comer essas coisas, entendeu, diferente, mas as coisinhas dele, tudo aqui, ó, chavinho, caminhão, chavinho, chá de bordo também, ele toma, ele é bem cuidado, viu gente, tá certo, é, vocês ficam na paz aí, certo, eles abençoem cada um de vocês, se eu conseguir bater uns 10 likes, 10 likes, 10 likes no papito, eu volto a gravar outro vídeo, né papito, dormem com lesangas, beijo pessoal, valeu, amém, deixa teu like aí, tá, gostei aí, ó, beleza, tchau, fui.